E muita sorte teve, e muita sorte tem, e muita sorte terá Hebe o Pinto Bahia, Golo Well, let's go! Hebe o Vatapá Vatapá Hebe o Caruru Acheca do Jão Hebe o Munguzá Do Jão Do You Like de Zamba? Do Jão Nas sacadas dos sobrados Da velha São Salvador A lembrança das donzelas Do tempo do imperador Tudo, tudo na Bahia Faz a gente querer ver A Bahia tem um jeito E nenhuma terra tem Hebe o Pinto Bahia, Golo Well, let's go! O Niu Guto Bahia, my friend You'll never return E muita sorte teve, e muita sorte tem, e muita sorte terá